Seja todos bem-vindos ao meu canal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz eu comprei esses barbantes aqui para me fazer uma árvore de natal, foi um encontro a cliente me pediu para me fazer uma árvore de natal, aí eu comprei esse vermelho, barroco número 4, esse verde também número 4 e comprei esse aqui da Euro Roma, eu comprei número 2 porque eu não achei o número 4, aí eu vou usar a linha dupla para fazer e comprei essas bolinhas também para colocar na árvore de natal, aí eu comprei mais essas linhas aqui, comprei essa linha essa verde também eu comprei, eu comprei esse barbante aqui número 6, ó, da Bandeirante foi R$17,00 esse barbante, só vem R$570,00 e comprei esse branco também deixa eu ver aqui, só dessas coisas aqui eu gastei R$140,00, tá muito caro o barbante viu, esses barbante aqui, barroco aqui, número 4, foi R$20,00 cada um, esse aqui foi R$20,00 também esse foi R$20,00, esses aqui foi R$17,00 cada um, essa linha aqui até que tá mais barata, ela tá R$8,00, eu comprei de R$8,00, essas bolinhas eu comprei de R$5,00, R$50,00, achei muito caro as coisas e aí Obrigado.